Música Como que vai ser o nome dessa saga? Saga da Rabina! A Saga da Rabina! Eu tô sem sopa! Eu tô sem freio! Tem água aí? Tem água? Tem água? Tem, 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 tem! Pula na água! Tem origem! Ali em cima, ali em cima! Mano, eu vou focar no Z! Vem, Genvicto! Vem, Genvicto! Morri! Música Comecei! Vai ser o nome dessa saga? A Saga da Rabina! A Saga da Rabina! Vai ser o que? The Sague Havana Off? Sague não, é rude, mano! Pessoal, concentra a missão! Vamos todos para a Rabina! Eu te combo na Rabina, relaxa! Engraçado como sempre! Vambora, galera! Tô aqui na Rabina! Vai, cadê vocês? 30 menos 30! 30 menos 30! Chega, amigão! Tudo bem? Tudo bem! Cheguei! Aqui, ó! Tô aqui! Subi uma torre! Vou tentar pegar aquele... Cadê você, Vírus? Aqui! Aí, ó! Os caras vindo! Aqui atrás, aqui, ó! Meu Deus! Matei! Matei um! Derrubei um! Matei também! Boa! O cara é louco, mano! Caiu ali! Os caras caíram ali! O cara é grande, pô! Calma, calma, Vírus! Subiu! Ai, morri! Nossa, eu tô atacando várias! Mais um! Qual era as cores? 20 menos 30? Hã? Ó os caras! Tem muito caras de Sarvina, mano! O Flaps, ele tá com... Mano, você precisa do bastão, véi! Eu tenho bastão! Você quer o Zika da balada, véi! Tô com pouca vida, tô com pouca vida! Ó os caras morrendo ali embaixo! Eu tô sem sopa! Eu tô sem freio! Calma, calma! Nossa, tem muita sopa aqui na Rabina! Pula, pula, pula! Pula, pula aqui na água! Meu Deus, nunca vi tentar sopa! Onde? Tem água aí? Tem água? Tem, 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 tem! Pula na água! Terrorista! Fuliu! Meu Deus! Cadê a sopa? Segura! Tá aqui! Ali em cima, vírus! Eu preciso de sopa! Ali em cima, ali em cima! Sobe! Corre, eles correm! Segura, amigão! Segura! 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 Meu Deus! Fui, apolete! Boa! Fica aqui! Deixa eu subir, não! Fica protegido, fica protegido! Ali em sopa, ali em sopa! Tem muita gente aqui! Quem me ajuda! Quem foca? Quem vai focar? Mano, eu vou focar no VG Victor! VG Victor! Tô focando no VG Victor! Atrás, vírus! Vai! Cuidado com os Creepers! Matei! Não, não! Cadê? Mano, os caras tão pedindo time, mano! Cê é louco! Não, não! Tem um cara aqui atrás! Ô, Creeper! 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 Mata o terrorista! Mata o quê de terrorista? Boa, Flávio! Ajuda aqui, gente! Tô chegando, amigão! Tudo bem? Ai! Não, o cara vai fugir! Vai, Flávio! Vai, Flávio! O cara vai pegar a sopa, galera! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui, galera! Boa! Ai, puta! Puta! Quase! Mata o Thor! Matei o Teor! Mano, tem gente lá em cima! Eles podem pular! Matei! Ó o cara lá! O cara pode pular! Mata o terrorista! Mata o terrorista! Rápido! Mata o terrorista! Me voa! Meu Deus! Eu não sei! Tem dois pés! Vai embora, brigão! Caralho! Eita, chegou outro! Urgal, urgal, urgal! Ferrou, ferrou! Que deu! Sobe, sobe, sobe! Pegar a sopa, pegar a sopa ali! Ele vai morrer! Aguenta, aguenta, aguenta! Mano, vamos pular na casa da nossa face! Matamos! Matamos, Poga! Puta que pariu! Pega a poção! Pegou a poção? Não! O terrorista escapou, velho! O terrorista... Ali o terrorista! Sumiu! O outro voou aqui, ó! Foi cair na água! Vim aqui, galera! Terrorista morrendo pra mob! Vou matar o terrorista! Calma, calma, calma! Vou entre em... Vem cá, vim cá, vim cá! Pulou, pulou, pulou! Vai pular, vai pular lá, ó! Ele é lá em cima, cuidado! Folek, sai dele, sai dele! Mano, peraí, vai! Não bate nos mob! Jogosar é de ferro e petróleo é de ferro! Posso ajudar! Calma, não... Nossa, o peito aqui! Vai, Flop! Deixa ele correr, não! Deixa ele correr, não! Ele for, ele for! Tudo bem! Vai, vai! 3, 1, 3, 1! Ele vai tomar a poção! Ferrou, ferrou! Fedeu! O cara dá um pau na gente sem poção, ainda mais como, né, mano? Eu também tenho poção! Não toma, não! Toma, não! Não, não toma, mano! 3, 1, o cara vai tomar a poção! Cuidado, Vírus! Não morre! Não deixa ele pegar a sopa! O cara é muito bom, mano! É possível! Não é possível, não é possível, Flop! Flop! Cuidado! Flop! 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 meu deus chegando com as espadas de iron, sai vai play, sai me da cover não to chegando amigões, offline mardou malou moleque pega aqui pessoal, aqui ó, Alex, atrás fica parado, fica parado, boa não vou pegar as espadas de diva mesmo ele tinha capacete, acho que ele era ele é fragment, eu acho eu vou poder encantar a espada de afiada, eu vou poder encantar duas espadas é que o cara chegando, Flap, joguei, joguei, jogou mas ele, ele é cangre, eu acho, ele é sonic como ele não morreu? pega, pega pega, 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 não, não, me garanto subiu vim cá, vim cá matei, matei o cara aqui, matei o cara aqui cheguei, 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 toma aqui ó, encanta aí, pode encantar peguei aqui no keyback, nossa que opi aqui ó, apontou, ali na frente ali ó, já sei, uma extraterrestre muito boa eu tô escondido em cima de uma árvore aqui mano larga ele, larga ele, larga ele que eu vou trepar ele peraí aí Flap, aí Flap, calma, calma, larga ele vírus rápido, boa, boa vai, vai cuidado com a pessoa caraca, sei que ele é querendo bicho ó o cara ali, ah o Flap o Flap tá botando pro P-Line achei esse ele, achei, ai meu deus, chegou outro cara aqui, chegou outro cara aqui, chegou outro cara aqui meu deus, não sei, ah lá o cara ali em cima da árvore ali ó nossa senhora ele é king girl, tô atrás do Zsmox boa, vai, 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 vai pra ravina ravina, ele é terrorista não, Zsmox eu mato mano tava sem item mano eu acho que tem trap no servitor cuidado hein matei o terrorista, matei o terrorista acho que deve ter trap no servitor fala aí Hackett, beleza mano quase eu joguei ele dentro da ravina velho ele tá atubado de jimmo o Hackett, ajuda pera, 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 pera puta, nego quase jogou dentro da ravina ali, ali a ravina né quase mano boa, peguei pegou, puxa, puxa, puxa ai, tirou, tirou o Christian ai, ele correu, porra, Hackett aqui, aqui, aqui ó, Lux Place e P-Line mas tá o que, F-Iron? não, não, pelados, mas eu tô tentando, um é dash fire, só corre tem um F-Iron, tem um F-Iron, vem pra play, vem pra play, vem pra play onde, onde, na ravina? não, aqui no Fiche pô, sei então, fudeu nossa tô chegando, tô chegando, tô chegando mano, vamos levar pra ravina, pera falta dois minutos, alguém tem que ficar no Fiche esconde os kits, esconde meio que os kits a gente vai ter que levar ele pra ravina a gente vai ter que levar ele pra ravina tem uma ravina pra lá, moleque ali na frente tem uma ravina, ó deixa ele vir em mim deixa ele me combar, mano tá, 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 puxei, calma boa, vai indo, vai indo aonde, vírus? vai pra esquerda, pra esquerda, vai indo pra esquerda tirou, tirou, tirou pessoal, calma, calma, calma deixa ele aí, vamos pegar o Fiche chegou mais gente aqui, velho ele morreu, ele morreu boa, o Hacker te matou sim, sim olha ali, olha ali o o J, o JG tem outra torre, caralho, que Fiche é esse? tira, tira os caras do Fiche, mano alguém me ajuda aqui vírus, fica no Fiche vamos pegar, hein, mano já libera aí tem uma torre, mano nossa, o negócio tá apelão vai, vai o louco, o nego morreu tá, olha a trota olha, deixa os caras deixa esse peladinho chegar no Fiche, não mata o Hacker segura o Hacker de Flap o cara que... ele é tanque, ele é tanque matou um de nós, já era eu aguento ele aqui ai boa peguei ele tirei ele do Fiche, galera tirei ele do Fiche vão pegando o Fiche vocês mata todos agora tô chegando, tô chegando nossa senhora boa o que foi Flap? matei, matei o cara nossa, matei um Full Iron, mano tá precisando de ajuda, galera? não, 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 tô de boa tô bem de boa o Hacker de tá com força, cuidado leva aí pra Havina e Havina que cê tá falando, ô vírus? tem uma atrás tem uma ali pra trás e tem outra aquela lá que a gente tava levando aquela hora fora que o Hacker de parece maratonista nossa, eu quase morri ah, ele correu o Hacker de puta que pariu o nego se garante, né? sim, sim, sim pelo menos aqui não é tanque caralho cuidado ele tá com força, ele tá com força ele erra pra Havina, rápido ferrou é pra trás, Flap vai correndo, Flap não, para cê é louco? cê não tem sopa, não? pega pra Havina, ô vírus leva pra Havina 1, 2, 3 e... toma toma, segura segura essa poção mata ele agora, deixa ele fugir não já sei o que eu vou fazer boa, Flap já tá bucho galera, deixa eu... pessoal, não fica muito... peraí, deixa eu só pegar ele aqui, rapidinho tá, Flap vai, vai peraí, tô tentando peraí peguei boa Flap, vem pra cá boa, boa, puxa, puxa peguei já era boa, boa consegue sair? não, não, relaxa, tô de boa, 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 tô de boa se eu de alguém tá, eu peço pra vocês cavarem GG, mano que louco, tio GG, estratégia falou ele tá tentando quebrar ele não deixa não, deixa não, deixa não boa ai carai carai, estratégia zica, hein olha o outro aqui, ó pega, pega mano ai carai sai e vira para vira ai vira valeu, Flap ai ai, beleza vocês tão brincando com... hum, great morri mano, minhas roupas vão acabar nego, fica tá, isso aqui é chato, imagina você pegar um cara que tava dando isso aham parabéns morri ah, Fabrício um cacinho cai morri ai que joga não, 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 para não, 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 para não foi não, Flap para eu não, não esqueci isso, velho não vou falar não para, tadinho eu só fui tadinho ele é muito burro ele pulou sap, velho ali, ali o Rocket o Rocket fez homenagem fala no seu cu, o Rocket vai subir, vai subir mata, mata, mata mata aqui, gente nego tá encurralado, velho nego tá nego senta, né, mano eita, pô, ele usou ele cai no buraco, ele cai no buraco que buraco? tá aqui de lá, tá aqui de lá para ele não poder subir mais boa, GG cadê vocês? mano, vem para cá, ponta a busca eu tô no buraco com ele deixa ele sair não, deixa esse cara não deixa esse forno sair não boa isso, isso, arregaça eita, porra calma, vira boa GG matamos eu tô de GM vem, vamos, tipo assim nesse rumo aqui, ó mil, mil, tira essa água aí não na moral, velho não vou falar mais de vocês é cuzão, é cuzão que mancada é cuzão, bicho e aí, vírus pera aí, vem para a décima boa tá subindo, tá subindo já nossa, que esse dinheiro é aí embaixo fiquei olhando pra cima eu morri bugou ninguém ganhou ninguém ganhou, mano pra play 2 top pra play 2 top então galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo se vocês querem a parte 2 da saga da Rabina não esquece de deixar o like o canal dos participantes estão na descrição um abraço falou falou falou